E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui e bora responder as dúvidas do último vídeo aqui do canal onde eu mostro a evolução da Jatai 17, uma Jatai que eu fiz a transferência na mata e mostrei o acompanhamento dela por mais de um ano, mostrando o resultado agora, depois do inverno e falando também, principalmente sobre a possível matriz dessa Jatai, uma Jatai que há quatro anos e meio atrás, quando eu comecei na meliponicultura eu já encontrei ela numa árvore morta e o que eu fiz? Deixei ela lá, se você quer saber mais sobre isso basta acessar o último vídeo do canal que também está na descrição aqui abaixo e bora responder os comentários Boa noite Carlos, sou Elias de Arassatuba, você é de qual estado e cidade? Eu sou de Itaporanga, São Paulo tá aqui uma cidadezinha na divisa com Paraná, não entra água na caixa igual está aí na árvore? Então pessoal, para quem já acompanha o canal né, já viu que eu deixo as minhas Jatais na mata sem proteção alguma e isso eu faço pela madeira que utilizo e pelo verniz que eu passo, tá? E a partir daí eu sei que aguenta e eu não preciso me preocupar, não entra água na caixa, as Jatais estão super bem, passam muito bem pelo inverno então está tudo certo, agora você tem que tomar cuidado com a madeira que você vai utilizar e o tipo de proteção que você vai colocar, não pode fazer isso com qualquer madeira, qualquer caixa, de qualquer forma e região também né, minha região tem um índice pluviométrico legal, mas não é uma mata atlântica fechada local muito, muito úmido, a gente teria que ver aí outra opção então depende de caso a caso, mas no meu, o esquema que eu uso sem proteção está indo muito bem há mais de dois anos já a Rosalva Teixeira bacana Carlos, sempre bom lembrar o que é e quando fazer resgates vejo algumas pessoas retirando Jatai de muro ou de tronco sem nenhum motivo lembrando que retirar abelha que não oferece risco para elas é crime ambiental muito bem lembrado Rosalva e a gente vê por aí, infelizmente mesmo, pessoas só porque querem tirando abelha de onde elas acham que está correndo risco uma vez eu conversei com um cara de Curitiba porque ele falou que ele arrancava mesmo toda Jatai, Mirim, o que ele encontrasse em muros ele pedia para arrancar porque ele falava que ele sabia o que era melhor para abelha e não é assim que funciona pessoal o local pode ser pequeno, talvez ela não se desenvolva tanto quanto a caixa mas sempre, sempre é um risco retirar abelha de algum lugar que não seja a escapete a escapete é de plástico, você vai lá, você já faz ela pensando em tirar um muro, uma árvore, um buraco no chão, qualquer outra coisa um barranco sempre é um risco para o enxame e não deve ser feito a não ser que realmente o enxame corra algum risco a gente já falou isso aqui várias vezes mas é importante ressaltar, reforçar essa mensagem para que vocês passem para frente e para quem está chegando agora e ver alguns vídeos de gente tirando Jatai de árvore, Jatai de tronco que não façam isso em casa, porque além de crime ambiental antes de mais nada você coloca o enxame em risco independente da sua experiência se eu agora for fazer o resgate de um tronco eu vou colocar o enxame em risco, não é fácil é mel que vaza, você não encontra rainha, mata rainha não, não é fácil o Leonardo Zafalon boa noite Carlos, tudo bem? falando em mel de Jatai, não sei se você já teve essa experiência mas me diga se é mito ou verdade mel de Jatai, quando mantido fora da geladeira tem menos chances de fermentar? quando não se abre muito o recipiente? então Leonardo, qualquer alimento que a gente fique abrindo muito tem uma chance de contaminação maior por manipulação porém, a gente tem que deixar claro e o mel não é diferente, mas porém a gente tem que deixar claro que a fermentação do mel não é nada de errado se você fizer a coleta de forma higiênica é natural que o mel de abelha nativa ele possa fermentar então é a maturação do mel ele fica uns 3, 4 meses nesse processo vai depender de temperatura de vários outros fatores quantidade de água no mel e assim por diante mas mais ou menos 3, 4 meses e essa maturação é normal do mel vai mudar pouco na minha percepção muda pouco o sabor, continua muito saboroso e não há nada de errado diferente se você sujou fez uma coleta suja contaminou o mel sua fermentação pode ser maléfica aí vai depender das suas boas práticas de coleta mas a gente tem que deixar claro que mel fermentado não necessariamente tem algo de errado com ele é natural, isso no mel já está aí você pode abrir ali para sair esse gás depois de um tempo ele estabiliza ou você pode usar de recipientes próprios para isso tambores escuros para que não entre luz usa um airlocker para sair o gás e não entrar ar porque essa fermentação ela tem que ser anaeróbica você não pode deixar o mel aberto ali se não, daí realmente ele vai estragar então para finalizar a fermentação é normal qualquer recipiente que você ficar abrindo muito há chance de contaminação no mel de jataí não é diferente ou de qualquer outra espécie porém pode estar tudo certo com o mel que está fermentando o Iô de Dias acho que eu já respondi alguma dúvida dele Carlos, tenho 5 enxames de jataí elas passaram todo o inverno do lado de fora só que coloquei isopor nas caixas para elas manterem a temperatura interna no ninho a minha pergunta é que época que posso retirar o mel delas sem afetar o seu desenvolvimento um abraço do Rio Grande do Sul da cidade de Quaraí fronteira com os irmãos uruguaios então está bem ao sul mesmo, né amigo? e consequentemente bastante frio uma coisa que a gente tem que deixar clara, pessoal é que o que a gente coleta das abelhas é o excedente aquilo que elas não precisam para se manter no inverno então, a princípio você pode coletar a qualquer época do ano é claro que, por exemplo hoje está um dia frio era para mim estar de blusa aqui mas preferia gravar só de camisa está fazendo 17 graus a bugia e a manda saia estão trabalhando as outras não eu não vou abrir um enxame ou vou abrir de forma muito rápida um enxame hoje não abriria porque está ventando se não estivesse ventando até dá que você só tira a melgueira fechou, está tudo certo sendo que o enxame está saudável então você pode tirar a qualquer época do ano sendo que você vai tirar aquilo que vai aquilo que está sobrando agora o meliponicultor tem que saber avaliar o que é a sobra o que realmente elas precisam para o inverno daí um conhecimento que realmente vai precisar um pouco de prática experiência com enxame observação de enxames o que é uma reserva o que o enxame precisa ou não conhecimento esse que como boa parte de vocês já sabem vocês encontram lá no meliponicultura na prática o meu curso online de criação de abelhas nativas link na descrição então retiramos só aquilo que está sobrando preferencialmente primavera ou verão onde as abelhas vão produzir mais se você coletar lá por janeiro, fevereiro elas ainda poderão fazer alguma reserva que vai auxiliar elas no inverno tá certo? então tem que saber o que é reserva para elas para saarem o inverno e o que é um excedente que você pode retirar o Matheus Gamer também já respondi algumas perguntas dele Carlos, você não apoia o reforço com disco certo? certo mas e divisão? no caso da Jatai tá pessoal que a gente está conversando aqui também não não faço não recomendo pode ser que tenha alguém que faça tenha resultado mas esse não é o meu princípio de manejo prefiro muito mais pegar os enxames em escapete ah Carlos não tem Jatai na minha região por escapete então você vai colocar os únicos enxames que você tem em risco que é a divisão de Jatai é um negócio arriscado lá onde eu falo no último vídeo vídeo recente que eu falei sobre reforço de Jatai com discos pode olhar lá nos comentários pessoal um monte de gente falando que perdeu o enxame porque tentou fazer isso que fez isso e não deu certo agora imagine uma divisão onde você tem que pegar bastante discos procurar uma realeira trocar de lugar com a caixa então eu não recomendo e nunca fiz Carlos, como assim você não está recomendando um negócio que você nunca fez? ué pessoal tem coisa que a gente não precisa fazer para saber que vai dar errado vários relatos de outras pessoas que tiveram dificuldade e as vezes que eu fui manejar discos de Jatai eu achei sensível demais para mim é a abelha que tem o disco mais sensível eu faço divisão de lambioles faço divisão de mirim droriana de mirim preguiça de mirim guassu não é tão sensível quanto o de Jatai então essa é a minha experiência manejando dezenas e dezenas de enxames e não recomendo a divisão e o Clayton Pires boa noite tenho armado ninhos iscas em muitas matas altas e fechadas mas ainda não capturei nada daí me veio a dúvida será que matas fechadas demais é ruim para capturar? então Clayton depende da época do ano da mata eu recomendo quando eu tenho uma playlist aqui que eu falo só sobre ninhos isca mas já respondendo diretamente a essa pergunta coloca no meio e coloca na beirada também coloca em matas mais abertas faz testes e modifica coloca em locais ambientes diferentes assim você aumentará as suas chances mas se você está entrando para a mata dificilmente no Brasil você vai ter uma mata tão fechada assim que todo local é mata ela vai ter alguma beirada então coloca na beirada que às vezes é um pouquinho mais aberto pode ser que você aumente as suas chances e procura uma mata mais aberta para tentar novos locais novas espécies pode e provavelmente aumentará muito as suas chances e já falando em iscas esse vídeo está saindo dia 30 amanhã dia 31 é o último dia da promoção do nosso atrativo o atrativo do meliponário a pitã com centenas e centenas de enxaminhações já conseguidas em iscas pets tanto por mim quanto pelos meus clientes como vocês puderam ver nos últimos vídeos aqui no canal e em vários outros vídeos que eu já postei aqui no decorrer dos anos então aproveitem é a primeira e última vez que eu vou fazer uma promoção dessa de 60 por 48 está lá no nosso site além de diversos outros produtos para as abelhas então aproveitem a promoção espero que tenham gostado do vídeo não deixem de se inscrever no canal quem não é inscrito ativar o sininho para receber as notificações um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo